E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje é o review dessa máquina aqui é uma bike bem legal da Odd essa é a 7.1, então vamos lá vamos para o review da bike e é isso aí, roda a vinheta! Então galera, essa é a Odd Big Wheel 7.1 então essa ela é ano 2018 vamos começar aqui pelo peso então o peso lá da 7.1 é 14.220 essa é o tamanho 15.5 então o tamanho 15.5 14.220 vamos lá, qual que é a configuração da 7.1 Herbert? Então grupo Shimano Acera esse é o Acera M3000 então já o novo Acera se vocês repararem ele já é o câmbio Shadow Herbert, o que é câmbio Shadow? então aqui vocês reparam que o câmbio ele é mais próximo do quadro ele não fica ressaltado para fora igual o modelo mais antigo pé de vela também Shimano Acera M3000 câmbio dianteiro Acera também o pé de vela pessoal é Octalink o movimento central Octalink se você não sabe o que é movimento central Octalink dá uma olhada aí nos nossos últimos vídeos tem lá explicando cada movimento central nos últimos vídeos todos os modelos aí de movimento central para bicicleta então você tem uma boa ideia de qual movimento central você escolher para a sua próxima bicicleta então pneu Small Block 8 pneu com 30 TPI para quem não sabe o que é TPI é a quantidade de fios da lona do pneu esse ele é com arame então é um pneu com arame o legal dos pneus Small Block é o desenho dele então para você que quer uma bicicleta para iniciar uma bike que tem um bom desenvolvimento tanto no asfalto quanto na terra o Small Block é um excelente pneu ele só deixa um pouquinho a desejar no barro mas para você fazer o uso no asfalto e na terra chão seco, cascalho é um excelente pneu selim é um selim confortável ele já vem com um padrão mais largo padrão 155 então é um selim bem legal é o selim da Velo freios ele vem com os freios da Shimano versão M395 da Shimano alavanca também Shimano Acera essa bike ela é 3x9 então essa é uma bicicleta na frente ela é 3 velocidades na coroa dianteira e atrás ela é 9 velocidades então 27 marchas suspensão vamos lá para a suspensão suspensão RockShox XC30 versão com trava em cima trava no guidão, trava remota os cubos também são da Shimano então o cubo dela ela vem com a versão M3050 da Shimano então o cubo é o cubo Acera também uma bike para quem quer começar aí uma bicicleta bem interessante bem legal com excelente custo benefício é preço Herbert qual que é o preço da odd da Big Wheel então o preço da odd Big Wheel sugerido pela odd então esse preço sugerido é o preço que você vai encontrar hoje eu acho que em todas as lojas do Brasil mais ou menos a mesma faixa 3.499 a odd Big Wheel 7.1 equipada com a Acera M3000 falando a nível custo benefício a minha opinião hoje é que o grupo Acera esse grupo que equipa a odd 7.1 é um dos melhores grupos a nível custo benefício de mercado então eu quero uma bicicleta legal que eu possa fazer trilha que eu possa andar bastante sem me incomodar é o grupo Shimano Acera M3000 então um excelente grupo que nem eu falo essa bike é uma excelente bike garantia do quadro vitalícia como eu já disse no outro vídeo passado a odd nas primeiras versões dela ela teve problemas de quadro então se vocês pesquisarem vocês vão ver que a odd ela teve os problemas de quadro porém então eu tive em contato com o pessoal da odd e eles passaram pra gente que o quadro ele não era fabricado pela própria odd então o quadro era fabricado por uma empresa terceirizada hoje ele é fabricado pela odd então ele ganhou uma qualidade já bem superior tanto em acabamento solda quanto em resistência do próprio quadro tanto é que antigamente eles não davam garantia vitalícia esse quadro já é garantia vitalícia então é isso aí pessoal uma bike bem legal espero que eu tenha ajudado se você não é inscrito no canal se inscreva em nosso canal dá uma olhada nos nossos vídeos tem bastante coisa legal aí pra você que tem dúvidas sobre a bike sobre os componentes que você usa sobre quais os grupos então dá uma olhadinha no nosso canal e tem bastante coisa legais pra vocês então é isso aí pessoal valeu por assistir deixa o seu like é isso aí falou até mais